Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os pontos negativos da Itália. Só lembrando que o vídeo não tem intenção de ofender o país e nem seus habitantes. Não, o objetivo do vídeo é mostrar que assim como qualquer país, ele tem seus pontos positivos e negativos. E lembrando que quem deu a sugestão está na descrição, chega de enrolação e vamos lá. Desemprego. De acordo com o Exploit Outlook, a Itália é um dos países com o pior desempenho de nação e com altas taxas de desemprego, só ficando atrás da Grécia, Espanha e Turquia. O grande incidente dos contratos de trabalhos temporários gera insegurança e falta de confiança no futuro. Além disso, a taxa do valor do salário real caiu cerca de 1,1% e somente 51% dos cidadãos entre 15 e 74 anos estão empregados. Preconceito. A Itália é um país bem preconceituoso e xenofóbico, em especial com latino-americanos como os brasileiros, por exemplo. Essas demonstrações de preconceito variam desde olhares indiscretos, comentários maldosos, ser ignorado ou excluído de conversas ou estabelecimentos, até coisas mais sérias como agressão física, discriminação, racismo, machismo. E vai ressaltar que existe uma grande disparidade de gênero e desigualdade entre homens e mulheres e uma dificuldade de trabalhar na sua área. Corrupção. É, não é só o Brasil que sobe com esses problemas. De acordo com a Transparency International, a Itália está em 41ª posição entre as nações mais transparentes em termos de administração pública e política. Mas também é um país com uma alta taxa de corrupção, principalmente em regiões como a Sicília. E só pra você ter noção, o Brasil está em 94º lugar nesse Transparency International. Ou seja, comparado com o Brasil, a Itália é menos corrupta. Meritocracia. Na Itália, nem sempre os princípios que inspiraram os direitos constitucionais são garantidos na prática. Ou seja, o esforço pessoal, motivação e o empreendedorismo não garantem progresso, inclusão social e econômica. Só pra se ter noção, apenas 18,5% das pessoas que ascenderam socialmente e economicamente vieram de famílias humildes. De resto, o país vive um privilégio que poucos têm acesso. Declínio demográfico. Esse tópico é peculiar, pra dizer o mínimo, pois o país é um dos mais longevos, com 168,7 idosos para cada 100 jovens. Ele também registra uma queda brusca da natalidade, o que afeta diretamente o mercado de trabalho e causa um desequilíbrio geracional e previdenciário. Trabalho. Esse tópico é bem extenso, mas vamos lá. Pra começar, você tem que ser indicado pra conseguir uma vaga, por isso você precisa fazer amizades e contatos e mostrar esforço e competência pras pessoas certas. A concorrência também é elevada, porque existe competência, contatos e um currículo bem estruturado. Também é importante validar o seu diploma lá. Independente da área, pode ser complicado ou simples. Por exemplo, a área de saúde pode ser um tanto complicado validar o seu diploma. Mas só nessa prática você vai gastar milhões e milhões de euros para conseguir validar o seu diploma e terá que esperar um tempo para validar. E também é comum imigrantes retrocederem em sua área de atuação, pois pra eles, você estará abaixo de um nativo e terá um emprego mais básico. E como se tudo não bastasse, estrangeiros costumam ganhar muito menos, em especial, os seus primeiros meses ou anos. Mas após esse início, você terá uma renda melhor e talvez tenha um salário mínimo de 1.300 euros. Câmbio. Como todos sabem, o euro é bem mais valorizado que o real. E por conta disso, quando os brasileiros vão trabalhar na Itália, eles primeiro encontram o trabalho na Itália e depois fazem a transição do câmbio. Idioma. Sendo bem direto, você precisa saber italiano para não só se comunicar, como também para ter melhores oportunidades de emprego. Mas, por outro lado, para um brasileiro é relativamente fácil aprender italiano. Pois assim como o português, o italiano deriva do latim. Diferenças regionais. Não é bem um ponto negativo, é só um detalhe interessante, porque a região da Itália, seja norte e sul, tem umas diferenças claras, como por exemplo, a região norte é bem mais focada no industrialismo e é bem mais fácil você conseguir emprego lá. Burocracia. A Itália é bem burocrática, com prazos longos, instruções e orientações bem confusas, o que pode ser um saco para muitas pessoas. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões de que vistas que querem ver aqui no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações e encher o vídeo de like, caso gostem dos meus vídeos. Então, saudade, tchau.